Olá, que Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Tiago Garcia e vou começar uma série de provérbios aqui no canal. E peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações para que você venha sempre receber aí as mensagens e orações, porque esse canal é um canal de bênção, provérbios dos sábios, provérbios capítulo 1, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos ímpios prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios os sábios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consistas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguem-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, faremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó Nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade. Em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu prosentimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Medite nesse Provérbios, capítulo 1. Eu tenho certeza que muito irá acrescentar na sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. E amanhã teremos o Provérbios 2. Deus te abençoe.